Próxima questão, uma questão que foi até um tanto quanto polêmica, ela diz o seguinte, eu sou administrador, esse livro é lá da minha época de faculdade, que é Avenato, quem aí conhece que é Avenato? Idalberto que é Avenato, é isso Idalberto o nome dele? Acho que é. Idalberto que é Avenato, não lembra, muito conhecido como que é Avenato, isso em 2004. Questão que diz o seguinte, considerando o processo de gestão de uma instituição, é constituído por um conjunto de processos decisórios organizados por fases que visam garantir a missão, otimizar os resultados econômicos e a eficácia empresarial. Então, relacione adequadamente as colunas a seguir, planejamento estratégico, planejamento operacional e planejamento tático. Beleza? Então, qual é o elo entre a operação e a gestão? Que possibilita que as operações da empresa flutuem, pois é flexível o que dá capacidade de reação a imprevistos e mudanças. Qual desses planejamentos é a premissa que é assegurar o cumprimento da missão da empresa? Nessa fase, são identificadas as oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos. Quem tem o foco de curto ou no máximo médio prazo, definindo ações departamentais e respectivas mensurações? É nessa etapa que os objetivos da empresa são desenhados em projetos e as metas por setor. E busca se identificar e escolher um plano de ação a ser implementado que otimize os resultados de curto, médio e longo prazo. A sequência está correta em... Então, aqui, o que você pode pensar? Vamos tentar resolver aqui de cara. Vamos ver se a gente consegue. Quem que tem que assegurar a missão da empresa, pessoal? Vocês acham que é o operacionalzão ali, bruto? É uma coisa tática ou estratégica? Vamos para o item 2. Ora, assegurar a missão da empresa é o quê? É o estratégico. Então, aqui, eu sei que é 1. Então, eu já tenho 50% de chance de acertar. Opa! Ou é B ou é C. Ou é B ou é C. Só que aí, o que acontece? Elo entre a operação e a gestão. Ora, olha o item 1. Está falando que é o elo entre a operação e a gestão. Então, é o elo que vai ser entre a operação e a gestão. Então, se está falando elo entre a operação e a gestão, não pode ser operacional. Concorda? E gestão é quem? Bem, gestão, mesmo assim, gestão é o estratégico. Então, se está falando elo entre a operação e a gestão, não pode ser 2. Então, aqui, já era. Deixa eu só confirmar se esse é o gabarito mesmo. Espera aí. É letra B. Então, aqui, eu já resolvi a minha questão. Essa questão foi difícil. Alguém pensou assim na hora da prova? Sim ou não? Essa questão foi bem polêmica. Mas o que você precisa entender? O nível institucional da empresa... Institucional. São os diretores e dirigentes ali. O nível intermediário... São os gerentes. E o nível operacional... São os supervisores. Beleza? Então, o que a gente precisa entender? Vamos lá. Institucional é o nível mais elevado. Então, é o estratégico. Intermediário, que são os gerentes, é o que vai fazer a ligação entre os diretores e os supervisores. Aqui é o tático. E o operacional, que é o que cuida da execução das tarefas. Que, como o próprio nome diz, é operacional. Então, o elo entre a operação e a gestão, vai ser quem? O tático. Foco de curto ou, no máximo, médio prazo. Definindo ações departamentais e suas respectivas mensurações. É nessa etapa que os objetivos da empresa são desenhados em projetos e metas por setor. Então, isso aqui também é tático. Chata, né? Essa questão. E, por último, busca-se identificar e escolher um plano de ação a ser implementado que otimize os resultados no curto, médio e longo prazo. Isso aqui é operacional. Mas foi uma questão bem chatinha, né? Foi uma questão bem chatinha, assim, porque é um conceito bem complicadinho, assim, né? Eu confesso que eu também teria uma dúvida. Mas, resolvendo dessa forma que a gente olhou, você provavelmente acertaria, tá? Mas foi difícil.